Fala pessoal, beleza? Vamos começar aqui a nossa nona máquina, então. Essa máquina já apareceu no outro desafio e a gente já fez uma exploração do Ripple Guidon 2 aqui nesse desafio, só que a gente vai explorar ela manualmente agora, tá? Então a gente não vai utilizar a MetaSplot pra explorar essa máquina aqui e nem pra escalar privilégio. A gente vai fazer tudo manualmente, como tem que ser feito aí na OSCP, né? No OSCP você pode explorar uma máquina com o MetaSplot e as outras precisam ser feitas manualmente, né? Então vamos aprender a explorar esse cara manualmente aqui. A falha que a gente vai explorar é um SQL Injection dentro desse diretório aqui, ó, barra node, destination igual a node aqui, que é o diretório de login da aplicação. Então, a gente vai utilizar esse exploit aqui da CVA 2014-3704, aqui do Ripple 70, né? Esse cara aqui, ele basicamente vai fazer um SQL Injection dentro desse destino aqui e ele vai inserir um usuário e uma senha dentro do banco de dados, né? Por conta desse SQL Injection a gente vai conseguir inserir esse usuário e a senha e a gente vai conseguir autenticar na aplicação. Só que ele não pode simplesmente inserir uma senha, porque a aplicação não vai conseguir ler dessa forma a senha, né? Ele precisa de um hash. Então daqui a pouco, na prática, a hora que a gente for executar aqui, eu mostro pra vocês como é que ele faz isso. Então a gente vai explorar essa CVA aqui, 2014-3704, que é desse exploit aqui. Então depois que a gente fizer essa conexão reversa aí, né? Primeiro a gente vai fazer essa exploração da SQL Injection, depois a gente vai inserir um backdoor dentro de um tema do CMS. Vai inserir manualmente esse backdoor também. Então a gente vai utilizar aqui o Linux, né? Utilizar o bash pra executar uma shell interativa. Então a gente vai mandar ele executar o bash "-i", aqui pra rodar um comando, né? Uma shell interativa. Então a saída disso vai ser enviada via TCP pra um destino remoto. E isso é recebido aqui, né? Por esse endereço remoto. Então é bem parecido com o que o Netcat faz aí. Então a saída do comando vai ser enviada pra dentro desse endereço, né? E a gente vai conseguir receber a nossa conexão remota no nosso handler, que a gente vai usar o Netcat pra receber a conexão. Depois que a gente conseguir abrir a shell e implementar o backdoor dentro da aplicação, a gente vai explorar um binário dentro da máquina, que ela vai ter permissão pra executar o find como root. Eu vou mostrar pra vocês, né? Na prática, como que a gente achou isso. E o find, dentro aqui do find, ó, se você for ler a documentação, ele tem uma função chamada exec. Tá difícil de ver aqui. Depois a gente vai ver na prática ali onde é que tá o exec. Tem um monte de coisa aqui. É, a gente já vai ver na prática ali dentro do man, onde ele mostra, né? O exec. Então, a gente... Todos esses links aqui que eu tô mostrando pra vocês, que mostram o que cada coisa faz aqui, né? Isso tá na descrição aí pra vocês darem uma estudada, beleza? Então, vamos aqui pro nosso Kali. Eu já fiz aí a minha primeira... O meu primeiro recom pra ver qual que é o IP aqui da minha máquina. Então, a gente sempre começa rodando aquele nosso scanzinho maroto, né? Pra ver o que tá rodando de porta lá. Só vou rodar o "-sv", aqui, pra ver a versão dos serviços. "-v", pra ficar verboso. 9.2.168.2.19, que é o IP do meu alvo aqui. Então, a gente já viu aqui que tem três serviços rodando, né? Uma porta 80 aqui, a 22, né? E um bind aqui na 111. O que importa pra gente aqui nessa máquina é essa porta 80 aqui, né? Pra ver o que tá rodando nela aqui, que é isso que a gente vai explorar. Então, aqui, ó. Tem um OpenSCH e um Apache, né? Htcpd2.222 aqui. E um RPCBind. Então, isso não interessa muito aqui pra gente agora. A gente vai acessar ela, então, aqui no browser. Então, o 9.2.168.2.19, né? Então, já logo de cara, a gente pega aqui uma tela do Drupal. Então, como é que é essa falha do SQL Injection ali, né? Você pode logar com qualquer usuário aqui. Só pra ele poder vir aqui pro diretório, ó. Node, que vai chamar o Destination como parâmetro Node. Esse cara aqui é onde tá vulnerável ao SQL Injection. Se você botar uma aspas aqui, ele não vai demonstrar um erro na tela aqui, né? Mas, mesmo assim, ele está vulnerável nesse destino. Então, eu vou copiar essa URL aqui. Deixa eu salvar ela aqui, só pra gente não se perder. Chamei isso de URL, beleza. Agora que a gente achou esse cara aqui, né? Mas, como é que a gente ia saber que ele estava vulnerável, né? Eu já pulei um passo aqui e fui direto pro ponto vulnerável. Mas, se você dá um search exploit aqui. Drupal. Ele vai aparecer uma porrada de exploit de Drupal aqui. E esse que a gente vai utilizar é um exploit aqui, ó. Que insere um usuário admin. Então, deixa eu ver se ele... Vamos achar ele aqui. Locate. Deixa eu dar só um cat aqui pra gente poder ver o... O exploit. Então, ele tem aqui algumas informações aqui sobre o exploit. Só que esse aqui ele tá bem mais automatizado que aquele outro que a gente abriu ali no... Dentro do... Do exploit DB. Eu vou abrir por lá que fica mais fácil da gente ver, né? Mas, aqui em cima do exploit no começo, ele tem a referência da... Da CVE. Aí, por ela, você consegue encontrar, né? Outras coisas... Outros exploits também. Na verdade, é o mesmo exploit. Ele só tá modificado pra ficar uma... Um script só. Então, o... Aqui dentro do exploit... Aquele exploit é o mesmo, só que ele tá misturado junto com o DrupalHash aqui. Esse primeiro... Essa primeira parte do exploit, ela faz a requisição lá no... No target que a gente vai passar como parâmetro, né? Então, ele tem três parâmetros aqui, ó. Que você pode passar como argumento pro script. Então, o primeiro argumento é o host. O segundo argumento é o usuário. E o terceiro argumento, né? É o password. Só que se você simplesmente inserir um usuário e senha lá no banco, ele não vai logar na aplicação. Porque, pra quem não sabe como é um mecanismo de autenticação, né? Numa aplicação, você não vai salvar a senha em texto plano no banco, né? Ou utilizar algum tipo de algoritmo reversível, né? Pra, entre aspas, criptografar essa senha, né? Então, o que os caras fazem? Eles pegam e criam um hash, né? Pra, daquela senha. Então, tem uma parada chamada salt, que é quando você coloca uma string, alguma coisa dentro... Você concatena com aquela senha, né? Pra criar um salt. E, então, você criptografa ela utilizando, né? Algum tipo de criptografia. Esse cara aqui, ó. Ele tem uma... Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter uma função aqui dentro, ó. Ele chama de Drupal Pass. Tem uma classe chamada Drupal Pass, que ele tá importando... Drupal Hash, que ele tá importando aqui dentro desse script. Que ele... Essa função vai fazer a mesma função que a aplicação de criar esse hash. Então, como é que a aplicação faz pra saber que um usuário é válido, né? Ela não vai descriptografar a senha. O procedimento é assim. Você passou a senha, a aplicação pega aquela senha, ele faz o mesmo procedimento que ele fez pra... Pra criar aquele hash na hora de criar o usuário, né? Todo o salt, tudo o que ele usou pra fazer aquele hash. Então, ele criptografa e insere o salt, né? E criptografa de novo qual for a lógica ali da aplicação e cria um hash. Então, ele faz um select no banco lá e compara aquele hash que tá salvo dentro do banco com o hash que criou na tentativa do teu login. Se for igual os dois hashes, significa que a senha está correta e ele deixa você autenticar na aplicação. Então, é por isso que não adianta inserir só o usuário e senha lá, porque ele vai precisar de todo esse mecanismo, né? Pra entender que aquela senha realmente é uma senha válida dentro daquele banco de dados. Então, se você abrir esse endereço aqui, que tá do GitHub aqui, vai te jogar nesse código aqui, ó. Que é onde tá criada a classe do DrupalHash aqui, que ele tá importando, né? Depois ele instancia aqui e executa ela e chama ela aqui pra criar o hash. Então, aqui dentro dessas funções aqui, ele faz todo o algoritmo de criptografia da senha, inserindo o salt, né? Que ele tem aqui em cima um salt gigantesco ali, que ele vai inserir e vai somar isso, vai concatenar aqui com a senha, né? Criptografia em MD5 e faz todo um to-night aqui e transforma isso num hashzão. Então, ele devolve o hash pra cá e na hora de inserir lá no SQL Injection, dentro do Node, Destination, Node aqui, ele faz o SQL Injection e insere o usuário aqui, que a gente passou como parâmetro. E insere também, né, a senha que ele mandou a senha lá pro DrupalHash. O DrupalHash criou o hash, devolveu pra cá e ele concatena isso aqui dentro do payloadzão que ele criou aqui. Então, isso é inserido, né, o usuário e a senha é inserido dentro do banco de dados lá do Drupal. Então, vamos pra parte prática, vamos executar esse cara aqui, né? Você pode copiar o exploit do jeito que ele tá aqui mesmo, ó. Vim exploit.python, só pra criar ele aqui, deixa eu colar aqui dentro o código. Então, repare que o DrupalPass aqui, ó, ele não é uma biblioteca de Python que você consegue utilizar o pip lá pra instalar ele, né? Ele é uma dependência que o desenvolvedor criou também. Então, você precisa vir aqui no código, né, nesse código aqui que tá no Git e fazer o mesmo que a gente fez aqui, criar um script com aquele nome ali. Então, o nome que você vai colocar nesse script é o mesmo nome que ele tá importando aqui, ó, ele tá importando o DrupalPass. Se você colocar outro nome, ele não vai conseguir importar, ele precisa importar o DrupalPass. Então, você vai chamar ele de DrupalPass.python. Então, você pode inserir ele aqui. Então, aqui ele vai ter todas as classes aí que a gente precisa, né, pra executar aquele cara. Então, agora eu vou dar um Python exploit.python aqui. Então, o primeiro argumento que a gente tem pra executar aqui é o host, né? Então, eu salvei na variável lá, mas eu vou copiar aqui de novo. Então, você vai pegar aqui o node destination node aqui, né, que esse é o nosso target, onde vai ser feito o SQL injection. Então, o próximo argumento, os próximos dois argumentos que a gente vai passar aqui é o usuário e a senha. Então, aqui a gente vai passar um usuário qualquer, né, eu vou criar o usuário batata. E a senha eu vou por batata também. Então, mandei executar o exploit aqui, ele executou com sucesso e inseriu lá o usuário e a senha batata. Então, agora a gente consegue vir aqui, né, no browser e logar, então, com o nosso usuário batata e a senha batata. Então, aqui a gente caiu aqui dentro do dashboard, né, com o administrador aqui da aplicação. A gente ainda não tem nenhuma shell, né, lá dentro do server, a gente só tem um usuário dentro da aplicação. Então, você pode fazer essa shell rodar de várias formas. A gente vai colocar um backdoor dentro de um tema aqui dentro do Drupal. Você podia fazer isso com um módulo também, com algum tipo de plugin, mas a gente vai fazer isso com um tema. Repare que aqui tem o Bartic e o Seven, são os dois temas que estão instalados aqui. E aqui embaixo você escolhe qual que é o tema que você quer executar. Tem alguns CMS que dá para você editar o tema, então você pode inserir o teu backdoor direto dentro do CMS aqui. Nesse caso aqui não dá. Então, a gente vai fazer isso de um outro jeito, ó. Se você vier aqui, ó, no link de download de temas, ele vai acessar o site oficial lá do Drupal e vai ter vários temas aqui para você baixar, né. Eu vou escolher esse primeiro aqui, que é o que está mais fácil, ó. Esse admin, vamos baixar ele. Porque o que acontece? Você não pode simplesmente subir um arquivo PHP lá e tentar rodar, porque ele não deixa você fazer o upload. Ele tem uma série de coisas dentro aqui desse tema, né, de arquivos aqui, de dependências que ele vai ler na hora lá. Mas se não tiver, ele não vai deixar você fazer o upload. Ou vai fazer o upload, ele vai remover e não vai funcionar. Então, a gente vai usar o próprio mecanismo da aplicação para inserir esse backdoor. Eu fiz o download aqui, né, então, do nosso tema. Eu vou extrair ele aqui. Você pode extrair isso na linha de comando também, não tem diferença. Então, aqui dentro dele, ó. Espero que está extraindo ainda. Aqui dentro dele, ele tem várias dependências, várias coisas aqui relacionadas ao tema, né. Então, aqui o template principal, ó, o template.php, se você abrir ele aqui, ó, ele tem bastante código PHP aqui dentro. Então, o que a gente vai fazer? Dentro desse código PHP, a gente vai inserir a nossa backdoor em PHP. Então, eu vou dar um exec aqui. Lembra da função exec lá, que insere comandos de sistema? Então, agora a gente vai fazer aquele esquema que a gente viu aqui no começo, aqui, ó. Pra gente fazer a conexão, né, utilizando o bash. Então, se eu der aqui um man bash, você vai ver aqui que ele tem vários parâmetros que você pode passar, né. O "-c", aqui, vai executar uma linha de comando, né, um command string aqui, ó. E o "-i", vai executar isso numa shell interativa. Beleza? Então, lembrem disso que a gente vai executar isso agora aqui no... dentro do nosso backdoor. É... então, aqui, ó, no exec... Opa, esse aqui já é o outro arquivo. Então, aqui dentro do exec, a gente vai chamar o barra bin, barra bash. Opa, faltou minhas aspas duplas aqui, senão não vai rolar. Barra bin, barra bash, né, e o "-c", então, pra passar, né, a nossa string aí de comandos. Vou abrir aspas simples pra iniciar aqui a nossa string. Eu vou chamar o bash-i, pra ele ser interativo, né. Então, eu vou salvar isso aqui numa saída, vou jogar isso pra uma saída aqui, aonde eu vou chamar remotamente o barra dev, barra tcp. O barra dev, barra tcp vai chamar remotamente, né, um host e uma porta. Então, eu vou passar o barra dev, barra tcp. E a porta, o host 192.168.2.5, que é o IP do meu Kali, né. Ao invés de você passar dois pontos e a porta, como normalmente, você vai passar um barra e a porta, né. E 443, como sempre, né, pra gente fazer eles conectando a 443 lá com a gente. E agora isso vai ser recebido aqui, né, numa... Essa saída, né, de... A saída aí, os erros vão ser recebidos aqui, então, na nossa shell. Vou fechar aqui as aspas pra finalizar o nosso comando, né. Aspa duplas aqui pra fechar o comando dentro do exec. Fecho o parênteses aqui pra fechar a função do exec. Ponto e vírgula, né, pra finalizar a nossa função. Então, só vou dar um ctrl-s aqui pra salvar esse cara. Então, todas as funções aqui continuam aqui dentro do tema. O tema vai funcionar normalmente. Pode ser que a hora que chegue nessa linha aqui, ele execute e crash o tema. Pode ser que não. Mas nesse caso aqui, se crashar também, não tem problema nenhum porque é CTF, né. Mas se você fosse fazer isso na vida real, pra inserir uma backdoor aí, e... E isso ficar stealth, né, e você conseguir chamar ela, você deveria criar uma função aqui dentro que você consiga chamar ela no browser de algum jeito, né. Mas, enfim, a gente criou aqui o nosso backdoor, que vai fazer essa comunicação via TCP com a gente aqui. E vai abrir uma... é uma shell reversa, né, que vai dar... a hora que executar o tema aqui, ele vai se conversar com a gente. Bom, eu dei um ctrl-s ali pra salvar. Já tá salvo aqui. Pra fazer o upload disso lá pro server, ele precisa estar... é... ele precisa estar compactado, né. Então eu vou compactar de novo esse cara aqui. Você pode usar a linha de comando, né. Eu vou só colocar... escrever aqui backdoorage. É... claro que na vida real você não vai fazer isso, né, mas é só pra gente poder saber que foi esse cara que a gente criou. Então eu criei aqui um... um arquivo, né, ó. Que tem o nome do tema, adminimal, que é o tema mesmo que a gente vai subir pra lá, com o backdoor que a gente criou. Então agora eu consigo vir aqui na... na aplicação. Ah, esse aqui é o link que a gente fez o download. Posso vir aqui na aplicação e fazer o upload aqui. Então eu vou dar um install new themes aqui, pra instalar o tema. Vou escolher o arquivo do tema que a gente fez o... o backdoor aqui, ó. Então se eu dar um install aqui, ele vai instalar o... o tema aqui dentro do... do nosso CMS. Então agora que ele tá instalado, né, a gente só... Se a gente voltar aqui pra... pra ver os temas, ó, ele já tá aqui embaixo desabilitado, mas eu consigo vir aqui e selecionar ele. Eu não vou abrir ainda, porque eu não startei o meu handler pra receber a conexão. Então agora aqui no meu Linux eu vou usar o netcat, né, o nc-nlvp, pra ele ficar escutando aqui em modo verboso no meu Linux, né, na porta 443. Só precisa pôr um sudo na frente aqui, porque a porta 443 precisa de permissão administrativa pra executar algo nela. Então ele fez um listening aqui, né, um listener, ele tá escutando aqui no calo e esperando receber uma conexão. Então se eu vier aqui no... no... no Drupal agora e habilitar o adminimal aqui, ó. Vou salvar essa configuração. No mesmo momento que ele executar, ó, ele já abriu aqui atrás a sessão pra gente, ó. Então agora a gente conseguiu o acesso do... do usuário www.data. Então se eu fechar essa shell aqui, ó, fechei, né, e abri o meu listener aqui de novo. E executar aqui, dá um F5 aqui, né, atualizar esse cara, na mesma hora ele abriu a sessão comigo aqui de novo. Então tá implementado o backdoor lá, a gente já consegue acessar remotamente a... a aplicação. Então o... o que que a gente pode fazer aqui agora, né, se você der um name-manus, usar aqui, essa versão de kernel aqui até tem vulnerabilidade, você consegue explorar o kernel, mas a gente vai fazer... é... a gente vai fazer uma exploração de binário aqui, utilizando o... o find, né. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é... é... é encontrar arquivos que a gente consegue executar com permissão de root. Então como é que a gente faz isso, né, primeiro eu preciso spawnar um tty aqui, porque ele não vai funcionar direito o... o find com... com essa primeira shell que a gente pegou aqui. Então eu vou dar um python, "-c", de linha de comando, abre aspas, import, pra importar o pty, quebra a linha, né, pty.spawn, pra instanciar essa função, chamando o barra bin, barra bash. Fecha aqui a nossa aspinha simples. Então ele executou o pty ali, por mais que não tenha mudado o que tá escrito aqui, agora a gente vai conseguir usar o find direito aqui, né. Então o find, ele é uma ferramenta pra procurar coisas aqui dentro do... do Linux, né, tá até aqui na... como é isso que a gente vai explorar aqui, tá aqui a documentação do find pra vocês verem depois. É... aqui o... com o find, se você der um... um... um find barra, ele vai procurar dentro do diretório raiz do Linux, né, eu posso colocar o "-perm", aqui, pra ele mostrar arquivos que tenham permissão. Então, se eu botar o "-u", igual a "-s", aqui, isso significa que a gente vai procurar arquivos que tenham propriedade de root, né, que o proprietário é o root. O "-type", a gente vai passar o tipo de arquivo que a gente tá procurando. E o "-type", então o "-type", F, ele diz aqui pro find que a gente tá procurando um arquivo regular, que não são diretórios ou arquivos especiais, né, então a gente tá procurando um arquivo, ou não tá procurando um diretório, por exemplo. Então, o... o 2, aqui, ele vai simbolizar o standard error, né, que é a saída de erro padrão. Se a gente não... não... não jogar essa saída de erro padrão pra dev null, a hora que a gente executar o find aqui, ele vai sair com um monte de erro junto aqui, e vai sujar um monte a tela, talvez fique difícil da gente achar o que a gente tá procurando. Então, se a gente jogar essa saída aqui pra barra dev, barra null, quando a gente executar, ele só vai mostrar, né, a saída limpa de arquivos que tem permissão de execução como root. Só que lembre que se você... é... por exemplo, aqui, ó, o find tá com permissão de execução como root. Se eu executar o find direto com esse usuário aqui, ele vai pegar a permissão desse usuário pra executar um find por causa do path, né, porque o find, ele vai tá... a variável do find vai tá no ambiente, então, se eu executar o find aqui dessa forma, ele vai utilizar a permissão do usuário que eu tô, né, que no caso aqui é o www.data. Eu quero executar ele como root, é... então eu vou chamar o binário direto aqui passando o barro sr barra bin. É... como é que a gente vai fazer, então, uma exploração, né, desse... desse find pra conseguir abrir a nossa... a nossa shell aqui como root? Se você... deixa eu abrir uma nova janelinha aqui do terminal. Se você der um man aqui no... no find, você vai ver que ele tem várias... vários parâmetros aqui que você consegue utilizar. E tem um parâmetro chamado exec, que ele serve... cadê? Tem bastante coisa aqui, cadê o exec? O parâmetro exec, ele serve pra você fazer, né, um... um debug aí na... na aplicação, aqui ó, o parâmetro exec. Ele serve pra você fazer alguns debugs aí dentro de... de scripts e tal, né, de shell script. Então você consegue executar alguma coisa com... dentro do find. Então ele vai buscar algum arquivo, né, executar determinada coisa que você quiser e depois continuar a busca, por exemplo. Então, o... com o exec... a gente consegue executar comandos no Linux. Então, o... a gente já viu aqui... que... a gente tem a permissão pra executar o... 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 o find aqui... como root. Então, pra isso, eu vou lá no... barra TMP pra eu poder criar um arquivo aqui. Você pode procurar qualquer arquivo, tá? Mas pra ficar bonita a saída aqui, eu vou criar aqui um... um arquivo chamado batata. Então se eu der um find batata aqui, ó... já é o primeiro que ele vai encontrar. Pra não ficar mostrando muita saída aqui. Pra gente poder executar aqui a nossa exploração. Então se eu chamar ele no barra usr barra bin barra find, né, e pra procurar o arquivo batata... Ó, pode ver que ele vai encontrar o arquivo batata aqui. Barra usr barra bin barra find, eu vou chamar então a função menos exec aqui, né, o parâmetro exec dentro do find pra ele executar algum comando. Então a sintaxe é passar esse comando dentro de aspas duplas aqui. Então eu vou dar um... um id aqui só pra testar. É... se você simplesmente executar dessa forma, ele vai dizer que tá faltando algum argumento aqui no exec. Então eu vou... o que você precisa fazer? Você precisa quebrar essa linha. Pra quebrar a linha é um ponto e vírgula. Só que se eu executar o ponto e vírgula dessa forma, ele ainda vai entender que esse ponto e vírgula faz parte do exec. E o find ainda tá esperando uma... uma quebra de linha, né. Então pra quebrar essa linha com o ponto e vírgula, você precisa dar um escape nela... um escape nesse exec pra finalizar o find. Então igual lá na linguagem de programação, por exemplo, quando você quer inserir uma aspas duplas dentro de uma string, você dá um escape, né, com um barra invertido assim e faz uma... uma aspa dupla dessa forma. Isso ele vai dar um escape e vai chamar essa... essa aspa duplas aí como se fosse uma... fizesse parte da string, né, e não estivesse fechando aquela string. Então aqui é a mesma coisa. A gente vai chamar o... o find, vai chamar o exec. Pra finalizar o exec, eu dou um escape aqui e uma quebra de linha. Então dessa forma... Ó, ele... ele executou, né, não sei porque ele executou tantas vezes, mas ele executou o... o id. E repare que eu ainda tô com o usuário data, www.data, só que agora o... 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 o id aqui tá como root, ó, tá vendo? Ele misturou as coisas aqui. Então dessa forma, eu consigo chamar o barra bin, barra bash como root e eu vou ter acesso a... a diretórios administrativos. Então vamos de novo aqui chamar o... o find, só que ao invés do id, eu vou chamar o barra bin... vou chamar o barra bin, barra sh e vou dar o escape aqui, ó. Então dessa forma, ó, a gente acabou de acessar aqui como root, né, ele continua mostrando o... 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 o www.data, que é o nosso usuário, mas se você for em barra root agora, ó, você consegue ler aqui a... a flag final aqui, né, você conseguiu acessar o diretório barra root. thefinalflag.txt Beleza? Então a gente conseguiu explorar a máquina aqui e a gente fez isso de forma manual, né, sem utilizar o MetaSploit aí pra... pra explorar. É... é bem mais difícil de fazer dessa forma, mas o exercício é esse mesmo, é a gente... explorar a máquina aí de forma manual, né, pra aprender a utilizar essas técnicas aí que a gente utilizou. Todos esses links estão disponíveis aqui na descrição, beleza? E se precisar de alguma coisa, manda lá no grupo que a gente ajuda. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve, né, pra... pra ajudar a gente aí. Inclusive, se você tá participando do desafio, você precisa estar inscrito aí pra poder receber o seu certificado no final. E o... a... aqui na descrição tá o link, né, da máquina de amanhã. Então se... qualquer coisa, manda mensagem lá no grupo. Beleza? Obrigado, pessoal. Até amanhã. Falou! Tchau. Tchau.